Tá aqui, ó, meu parceiro Davi, né? É. Tu tomou um banho de bexiga, e aí, o que é que tu achou? Ficou horrível. Cadê? Tem que se chugar direito, meu filho. Só quer ser jogador, cadê? Dá uma giradinha aí, mostra o look. Jogador, caro, viu? Cadê? Isso ali é tua irmã, hein? É. Apresenta aí tua irmã pra nós. Raniel, hein? Isso aqui é Raniel, Silvana, né? Levou uma torta na cara. E o jogador aqui, né? É, meu parceiro. E vai levar outra! Aê! Julia deu uma tortada na... Por que tu deu uma tortada na cara dele? Porque ele fregou no meu cabelo e ainda tá. Aí tu... E agora eu tenho que lavar o quê, meu cabelo? Aí tu fizesse o quê? O mesmo. Tu sim vim? Ah, mulher, tu já tá reclamando, e quando foi na minha vez tu não reclamou. Reclamei sim. Só porque é teu irmão. Aí, ó, aí, ó. Pagou com a mesma? Coisa. Moeda. Pagou com a mesma? Moeda. Isso aí. Isso aí. Pagou com a mesma? Pagou com a mesma? Pagou com a mesma? E...